O presidente Bolsonaro vai participar a partir de amanhã do Fórum Econômico Mundial. Fundado em 1971 pelo professor suíço Klaus Schwab, o Fórum é uma organização internacional independente, de cooperação público-privada e sem fins lucrativos. Reúne a cada ano em Davos empresários, líderes políticos, cientistas, jornalistas e representantes da sociedade civil. O Fórum Econômico Mundial funciona como se fosse uma grande mesa de negociação, em que as partes se colocam interessadas em investir ou receber investimentos das mais diversas áreas. E também serve para os governos mostrarem propostas e diretrizes. Os encontros são realizados uma vez por ano em Davos, uma estação de esqui localizada nos Alpes Suíços, a cerca de 150 quilômetros da cidade de Zurique. De acordo com o professor de Economia da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, o Fórum é uma oportunidade para empresários conversarem com governantes. O Fórum Econômico é uma organização, um fórum, composto por grandes empresas do mundo inteiro que bancam esse fórum e que discutem problemas do mundo todo. É um ambiente em que esses grandes atores da economia global, digamos assim, empresários que decidem fluxos de capital, eles têm para conversar e tirar dúvidas. Quer dizer, às vezes você tem muita dúvida sobre o que está acontecendo no mundo, é uma boa oportunidade porque almoça junto, porque faz um seminário, vê o seminário. Então, é uma boa oportunidade. É um lugar um pouco isolado, a cidade lá, Davos, na Suíça, é um lugar meio tranquilo, que provavelmente mais que dobra a população, a população é pequenininha, para esse evento e passa a ser tomada pelo evento. Então, essa é uma coisa de alto nível, mas com pessoas importantes. Isso que eu acho que é a marca do fórum. O Fórum Econômico Mundial passou a receber chefes de Estado e de governo a partir de 1974. Foi determinante na resolução de conflitos, como em 1988, quando intermediou a declaração de Davos entre Turquia e Grécia, evitando uma guerra entre os dois países. Também promoveu, em 1989, as primeiras reuniões ministeriais de alto nível entre as Coreias do Norte e do Sul. Nesse mesmo ano, articulou ainda um encontro entre a Alemanha Oriental e Ocidental para discutir a reunificação do país. O economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, lembra que na época de criação do Fórum Econômico Mundial, os encontros mais importantes eram as Assembleias Anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Mas, com o tempo, o fórum se consolidou e passou a ter um caráter aberto aos países emergentes. Davos, eu vou usar um termo, democratizou, de certa forma, esses encontros. Porque Davos não é uma coisa privada. Não é patrocinada por governos de países desenvolvidos, nem de países credores. A Suíça é um país neutro, tradicionalmente, onde ele se realiza. E abriu espaço importante para os países emergentes. Inclusive, passou a ter a presença de chefes de governo e chefes de Estado. Para este professor de Relações Internacionais e Ciência Política, a participação do presidente Jair Bolsonaro no Fórum Econômico Mundial é importante. Isso porque é uma oportunidade de mostrar que o Brasil quer ser parte da economia global de maneira mais eficaz para gerar desenvolvimento e um maior crescimento da economia nacional. Há um mar de recursos trafegando pelo mundo. E consegue represar um pedaço desses recursos, aqueles atores que conseguem construir os melhores canais para que esse dinheiro flua até as suas economias locais. A participação do Brasil no Fórum Econômico Mundial tem esse objetivo. Que o presidente Jair Bolsonaro e a delegação que vá com ele ao Fórum possa, em algum sentido, serem todos juntos construtores de canais com o objetivo fundamental de melhorar a visão que se tem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre o ambiente de negócios brasileiro. Além do presidente Jair Bolsonaro, a comitiva brasileira conta com as presenças de integrantes de ministros como o da Economia Paulo Guedes, da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e das Relações Exteriores Ernesto Araújo. São esperadas aqui em Davos aproximadamente 3 mil pessoas para participar do Fórum, que será realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro, em pleno inverno europeu. O tema deste ano é globalização 4.0, modelando uma nova arquitetura na era da Quarta Revolução Industrial. E aqui no Brasil, quem assumiu a presidência foi o vice-presidente Hamilton Mourão. Vamos conversar com a repórter Luana Karen, que está em frente à vice-presidência da República. Ela traz aí informações para a gente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Renata, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. Bom, neste domingo, antes de embarcar para Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu o cargo ao vice-presidente Hamilton Mourão. Hoje cedo, Mourão publicou nas redes sociais. Ele disse, ao amanhecer deste dia, quero expressar a honra de estar no exercício da presidência da República. Desejo uma excelente e proveitosa viagem ao presidente Jair Bolsonaro e comitiva a Davos. Por aqui, manteremos a posição. O presidente em exercício está cumprindo a agenda aqui no anexo 2 do Palácio do Planalto, que é onde fica o gabinete da vice-presidência da República. Na parte da tarde, o general Hamilton Mourão tem reuniões com os embaixadores da Alemanha e da Tailândia e também com militares. Ele saiu agora há pouco para o almoço e falou rapidamente aqui com os jornalistas. Dizem que está tudo calmo, que não há nenhuma mudança e falou também sobre a possibilidade de aumento do tempo de serviço de 30 para 35 anos de militares e sobre uma possível tributação da pensão das viúvas de militares. O presidente em exercício afirmou que estes são assuntos que as Forças Armadas estão pensando, estão tratando e são mudanças que seriam positivas para o país. Renata, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. E um dos temas que o governo brasileiro deve destacar na Suíça é a reforma da Previdência e medidas para tornar o sistema eficiente. Antes de viajar, o presidente Jair Bolsonaro assinou na sexta-feira uma medida provisória para combater fraudes na Previdência Social. Com as mudanças, a economia só este ano pode chegar a quase 10 bilhões de reais. O governo federal quer combater as fraudes, melhorar a qualidade dos gastos e aumentar a eficiência na Previdência Social. Para isto, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro traz mudanças que podem gerar economia de quase 10 bilhões de reais apenas este ano. O foco dessa medida provisória é a melhoria da gestão e da eficiência do INSS. Serão redirecionados aproximadamente 300 milhões de reais para o exercício deste combate e a expectativa que o governo Bolsonaro tem é de, neste ano, arrecadar algo em torno de 9 bilhões de reais. Não arrecadar, perdão. Fazer a economia para os cofres públicos de 9 bilhões de reais. Entre as principais mudanças estão a aposentadoria rural, o auxílio-recusão e a pensão por morte. No caso da aposentadoria rural, será criado um cadastro de quem tem direito a esse benefício. O documento vai fornecer dados para o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que a partir de 2020 vai ser a única forma de comprovar o tempo de trabalho rural sem contribuição. Para o período anterior a 2020, a forma de comprovação passa a ser uma autodeclaração do trabalhador que vai substituir a atual declaração emitida por sindicatos de trabalhadores rurais. Esperamos, com isso, aumentar a segurança no processo de reconhecimento de direitos e concessão de benefícios dos trabalhadores rurais, mais especificamente dos segurados especiais, e evitar, naturalmente, um enorme espaço para fraude nesse âmbito. Já o auxílio-recusão, concedido aos dependentes de presos, só será permitido a quem cumpre regime fechado. E agora são necessárias 24 contribuições, e não apenas uma como ocorria. O secretário especial da Previdência disse que o auxílio-recusão não pode acumular com outros benefícios. Se a família tem Bolsa Família ou algum outro benefício que é dado também pelo sistema de Seguridade Social e de Assistência, terá que haver a opção, não poderá haver a acumulação. Quanto à pensão por morte, a principal mudança é que vai ser exigida uma prova atual para comprovar relações de união estável ou de dependência econômica. Atualmente, a Justiça reconhece relações desse tipo com base apenas em prova testemunhal. Outra medida é a análise de benefícios com indícios de irregularidade. Técnicos e analistas do INSS vão receber uma gratificação para avaliar cerca de 3 milhões de processos. O governo pretende ainda revisar mais de 2 milhões e meio de benefícios de prestação continuada e vão ser revisados também afastamentos e aposentadorias de servidores públicos. Em alguns casos, vai ser possível a suspensão do pagamento até que o beneficiário apresente defesa. A medida provisória com as mudanças agora segue para a análise do Congresso Nacional. Todas as informações sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Suíça você acompanha ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.